Meus amigos, o Esportivo fez a troca, entrou Benhuru Pereira no comando da equipe, vem sem auxiliar técnico, somente o futebol será feito pelo Benhuru Pereira, pelo Eduardo Casagranda e pelo presidente Luiz Ozelame. Complicado, complicado o Esportivo e volto a repetir. Primeiro, eu acreditaria que o Esportivo, para dar o resultado, porque a primeira parte, antes de começar a falar sobre a troca que foi feita, o Esportivo precisa hoje não cair. Esse que é o fundamental, já não pensa na classificação. Primeiro garante a não queda e depois começa a pensar na classificação. Mas voltando ao que eu comecei, eu acredito que o Esportivo precisaria ter uma pessoa dentro do vestiário, junto com o treinador, junto com o preparador físico, uma pessoa do futebol, que acompanhasse o dia a dia com os jogadores, de manhã, à tarde e à noite. O Esportivo precisa desse acompanhamento, é fundamental, porque o momento é muito complicado, ele é muito conturbado. Volto a repetir, no final do jogo contra o Tupi de Criciomal, deu briga entre os jogadores. O grupo, não sei se está rachado ou não, mas não estou entrando nesse mérito da questão. Estou dizendo que precisa do maior acompanhamento, precisa de pessoas que venham e que coloquem que estamos aqui, estamos aqui para ajudar, estamos para colaborar. Queremos o bem do Esportivo, queremos o bem de vocês, jogadores, queremos o bem da comissão técnica, queremos o bem de uma comunidade. Esse nome, essa pessoa tinha que estar presente no clube esportivo. O esportivo é muito grande para nós pensarmos em um esportivo em uma terceira divisão. E olha que a gente vem falando há algum tempo, que está protelando, vai protelando, vai protelando, a distância é curta, mas existe um percentual. E esse percentual, você não consegue fazer de um percentual de aproveitamento de 30% passar para 70%. É muito difícil, é muito complicado, até porque não havendo trocas, mudanças radicais dentro do grupo, você dificilmente consegue fazer esse tipo de situação. Então o esportivo tem que estar atento, o esportivo tem que se preparar, o esportivo tem que fechar o grupo, tem que fechar o vestiário. E simplesmente, claro, pela experiência que tem o Benhur e até mesmo o Edu, dar tranquilidade para esses jogadores. Cobrar, colocar responsabilidade neles, dos mais velhos, dos mais novos, também é o momento de cobrança, mas principalmente é o momento de passar tranquilidade e de credibilidade, de acreditar neles, de fazerem eles acreditarem que são pessoas que estão no esportivo, porque merecem estar usando a camisa Alves Azul. E isso é importante. Eu acho que a partir daí, e por isso eu falei no início que o esportivo precisaria de uma pessoa, no dia a dia, almoçando com o jogo, se eles almoçarem lá no estádio, almoça junto, faz um acompanhamento para ver o que está acontecendo, ver a atitude de cada jogador, aquele que tem o perfil de cada um. Nesse momento da competição, o perfil é importante, quem dá uma resposta melhor, às vezes pode jogar menos, mas a resposta é melhor, porque ele consegue chamar para si mais a responsabilidade. Então, esse acompanhamento o treinador não tem condições de fazer nesse período tão curto. E esse período tão curto pode representar o esportivo. De novo, não conseguiu um bom resultado no final de semana, e depois tem que já começar o segundo turno jogando fora. Está perigosa a situação do esportivo, mas vamos torcer, a gente torce para isso, para que tudo aconteça dentro daquilo que é estabelecido, e que o esportivo consiga primeiro não cair para a terceira divisão, e depois, quem sabe, classificar, que é o mais difícil. Para terminar, Grêmio Internacional hoje pelo gauchão. O Grêmio, o primeiro jogo é o Internacional enfrentando a Avenida, não tem porquê, o Internacional joga no 3-5-2. É um jogo, no meu entendimento, já jogado. A gente respeita a Avenida, União Frederiquense, até mesmo São Paulo. Mas dentro dos campos da capital, quanto a Grêmio Internacional, não tem como. Grêmio Internacional já são favoritos fora, imagina dentro de casa, fazendo com que o resultado consiga ainda mantê-los entre os dois primeiros, e esse revezamento, né? Porque hoje o Grêmio está na frente, mas o Internacional tem um jogo a menos, e esse jogo a menos é também um jogo dentro do Beira Rio. E no final da noite, esse sim, um jogo bom, né? Um jogo bom, porque o Grêmio enfrenta o Novo Hamburgo, também favorito, mas é na casa do Novo Hamburgo, Novo Hamburgo esse que tem jogadores experientes, então é um jogo um pouco mais complicado, embora também eu acredite na vitória do Tricolor Gaúcho. Tá certo, meus amigos? Bem por hoje era isso, amanhã eu volto, uma boa quarta-feira a todos.